24 idosos vivem no abrigo Monte Sinai de Anápolis. Eles vieram de situação de abandono ou violência doméstica. Aqui recebem muito carinho, amor e são bem cuidados. Essa é a antiga ala masculina. Há três meses, os idosos que estavam aqui foram transferidos para a ala nova. Agora, esse prédio precisa ser derrubado para construir a ala feminina. Daqui, não se aproveita nada. Toda a estrutura está comprometida. O abrigo é uma entidade sem fins lucrativos e precisa de doações para construir a ala feminina. A gente conta somente com a aposentadoria dos idosos para manter a instituição. Então, assim, se não tivermos a ajuda da população, este sonho não vai ser realizado. Então, eu conto e preciso da ajuda de todos. O mofo toma conta das paredes. A tinta descascou. As paredes estão corroídas pela ferrugem. O telhado pode cair a qualquer momento. Esse abrigo é um dos mais antigos de Anápolis. Tem mais de 30 anos. As idosas estão, digamos que, um pouco nervosas, porque querendo também ter para elas um quarto novo, mais confortável, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, elas estão sonhando com a construção desses quartos novos para elas. A ala masculina está novinha. Foi inaugurada há três meses. Tem nove quartos, três banheiros e capacidade para 20 internos. A construção deste espaço foi recomendada pelo Ministério Público, que doou parte da verba necessária. Mas ainda falta construir a ala feminina, que vai abrigar três idosas. O delegado do idoso de Anápolis, Manuel Vanderich, abraçou a iniciativa e ajuda na mobilização para tentar proporcionar uma vida mais digna para as internas. Os idosos, pelo histórico, pela peculiaridade que eles exigem, precisam e merecem de um recurso, de um conforto maior nesse final da vida, já que eles não têm aquele acolhimento emocional da família. Então, o mínimo que nos resta oferecer é uma estrutura física adequada. E nem precisa dizer que as idosas daqui querem um espaço aconchegante. Tem que fazer com as mulheres também, não transforma não. Ficou injusto, não ficou? É, ficou. E essa coisa não está certa, né? Não está certa. E a senhora agora, o seu quarto não está bom, né? Tem goteira, está quebrado. Na minha cama não gosteira, mas na cama da confissão gosteiro.